Mostra até onde você vai Força nos pés, venha que vier Coragem pro que o dia D já chegou Venha quem quiser, faça o que puder Por a disposição, me chama que eu vou Se é pra tatatatambor Na sociedade chegou, já sambou Swing, go, go Prato, caixa, bum, go Prato, caixa, bum, go Prato, caixa, bum, go